Oi, seguimores! Tudo bom com vocês? Que bom que você tá aqui de novo nesse canal maravilhoso que vos fala. O Odessa mandou um beijo pra você, tá amor? Vou colocar com saudades. Gente, eu já vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu realizei nesse último mês. Não tem bastante coisa, mas tem peças muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pra você continuar assistindo esse vídeo, cara, você precisa fazer o seguinte, você precisa dar like nesse vídeo já. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra você ficar por dentro do que mais eu postar por aqui. Tá bom? Então vamos lá ver algumas das peças. A primeira peça que eu adquiri foi essa saia maravilhosa da Marilete. Essa saia mistura couro e suede. Ela é super bonita. Então é uma mini saia. Eu adoro saia com couro e gosto muito de saia preta. E eu tava realmente precisando de uma saia preta nova, que desse mais uma ajustada no meu quadril. Então eu prefiro essas saias que dão mais uma ajustada. Então ela modela aqui do lado e dá uma afinada aqui embaixo. Eu paguei R$90 e comprei ela numa loja aqui da minha cidade, que chama Oficina da Moda, que vende roupas da Marilete, mas marcas por size. Tem uma foto dela aqui no meu Instagram. Fez bastante sucesso, pessoal. Gostou realmente do look. Eu também amei. Se eu pudesse, usaria de uniforme por um bom tempo. Agora uma peça da Postal. Vocês sabem que eu sou rata da Postal, né? Compro um monte de coisa lá. E essa peça aqui é uma calça... Acho que é jogging que chama. Ou calça esporte, alguma coisa assim. Ela é de moletinho, tem essa amarração aqui em cima. Eu vou colocar a foto da modelo, que ela vai ficar muito melhor explicada com a foto da modelo. E ela fica super bonita mesmo. Do jeito que tá no corpo da modelo, ficou no meu corpo, tá? Idêntico, não tenho o que falar. Eu comprei tamanho GG. Ela ficou super bacana. Ela é mais curtinha na barra. Ela tem essa barra dobradinha. Ela tá amassada assim, porque eu já lavei. Usei ela bastante. Ela é super confortável. Tem bolso. Eu paguei R$64. Assim que o pessoal da Postal colocou no Instagram essa peça, eu já fui lá e comprei. Fiquei desesperada. Fiquei louca. E ela é linda. Aqui ela tá parecendo um azul mais caro, mas ela é um azul um pouquinho mais escura por conta da luz. Coisa mais linda, gente. Essa eu recomendo mesmo comprar, porque ela é super confortável. Outra calça que eu comprei também no site da Postal foi essa daqui. A marca chama Cobertura Plus Size. É essa calça Animal Print. Gente, eu amei o Animal Print dessa calça. Ela é flare, né? Ó. É mais comprida. Ela é bem grandona. Eu tenho 1,68m. A barra ficou bem grande. Mesmo usando com salto alto, eu vou ter que mandar fazer. Mas já tem foto dela também lá no meu Instagram. A calça é super linda e fez sucesso. Sabe por que ela fez sucesso? Porque ela custou R$37, gente. Incluindo o frete. Então ela é realmente muito barata. Eu comprei o tamanho G2. Eu fiquei com medo de pegar o G1 e ela apertar na barriga. Mas se eu tivesse pego o G1 também teria dado certo. Eu uso R$48,50. Então ela é super bonita. Eu gosto porque ela tem esse Animal Print. E não é aquele Animal Print amarelão. É um mais escuro, mais elegante. Mas puxa mais pro preto do que pra aquele amarelo. Quando eu pensei que ia ter uma calça flare de onça, cara. Tem uma marca vendendo uma calça flare de onça. Por quase R$200. E essa daqui é idêntica. Por R$37. E é um tecido grossinho, tá? Ele estica. Então ele faz assim, ó. Sabe quando a calça faz assim, ó? Gosto quando ela faz assim. Nosso corpo. Essa eu recomendo, Brasil. Vamos falar agora de peças íntimas. Eu comprei um sutiã. Tomara que caia. Numa loja da internet. A loja chama Divas Plus Size, se não me engano. Mas eu acredito que eles mudaram de nome. A Cris e a dona, ela é super boazinha. Super atenciosa. Muito gente fina. A loja fica em Fortaleza, lá no Ceará. Só que o sutiã não funcionou em mim. Ele é de ótima qualidade. A cobertura dentro dele, ela é muito bonita. Tem esse reforço aqui pra dar uma empinadinha no peito. Só que o que não funcionou foi porque as costas dele, gente. É fina. Tipo, como assim? Era pra continuar do mesmo jeito. Reforçado aqui. Eu tenho o tronco largo. Eu tenho as costas largas. Então, não funcionou comigo. Infelizmente, eu vou ter que usar ele normal. Tô tentando usar ele como tomara que caia. Mas me incomoda muito. Principalmente nas costas. No peito, nem tanto. Mas nas costas, assim. É um puxa daqui, puxa de lá, puxa daqui. É uma briga. E ele me aperta. Então, eu comprei tamanho 52. Paguei cento e pouquinhos. Mas o sutiã é lindo. Ele é super bonito. O material é muito bom. Mas, infelizmente, não funcionou comigo. Eu também comprei sapatos. Uhul! Estava precisando. Comprei essa sapatilha aqui de bico fino. Com esse detalhe maravilhoso. Lindo aqui. De verniz. Nude. Super bonita. Eu gosto de comprar sapatos mais discretos. Porque eu tenho pé grande. Eu tenho pé... Eu calço 39. Então, eu compro sapatos mais discretos. Para disfar... Eu compro sapatos mais discretos. Para disfarçar o tamanho do meu pezão. Eu também comprei na mesma loja. A loja chama Sapato Olatra. Tem várias cidades aqui do interior de São Paulo. Vende sapato super baratinho. Eu comprei essa sapatilha aqui de veludo, gente. Olha que linda. Rosé. Coisa mais linda com lacinho aqui na frente. Eu tenho várias de várias cores. Então, ficou essa duplinha aqui da Sapato Olatra. Deu 80 reais as duas sapatilhas. Eu não sei qual é o preço de uma e qual é o preço de outra. Mas ficou linda, né? As duas são 39. Que é o tamanho do meu pé. E eu amei a combinação. Vocês gostaram? Arrasei. Hoje eu fui ao shopping Araraquara e fiz comprinhas. Sim, eu fiz comprinhas. Falando nisso, faz uma pausa aí. Preciso compartilhar um pensamento. Gente, como que vocês conseguem comprar roupa na Marisa? Não tem nada lá. Eu fui na loja e fiquei andando, 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 andando. Eu fiquei acho que uma meia hora. Nada. Nada. Nenhuma peça, nenhuma brusinha. Não consegui levar nenhuma meia de lá. Parece que não é pra gente nova, né? Sei lá. Então, eu passei na Renner, que é a minha loja. Renner, amo você. Renner, eu comprei esse bode canelado na cor cinza por 40 reais. Super bonito. Infelizmente, ele não tem um botão aqui embaixo. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo colocar esse botão aqui embaixo. Com as costas mais abertinhas. Super lindo. Adorei mesmo. Adorei real oficial. De manguinha. Vou aproximar pra vocês verem um pouquinho mais o tecido. Ele é um cinza bem bonito, ó. Eu não sei como ele vai ficar aqui em cima ainda, porque eu não experimentei. Eu encontrei ele perdido numa arara. De roupa nada a ver. Então, amiga, se você foi lá e escondeu pra pegar depois, desculpa, mas eu descobri e eu levei pro caixa. Então, ele estica, né? Bastante. Então, vai ficar aquela coisa que eu gosto. E eu achei ele lindo. Não gostaram? Caneladinho, assim, ó. Por 40 reais tá bom, né? Eu adoro body, adoro roupa básica. Lá na Renner, eu também comprei esse esmalte aqui da Ana Rickman por 5,90. Ai, de novo! A boa força, gente. Volta, moço. Tô gravando vídeo. Voltou a força, bem. Vamos lá. Antes que a CFFL me trole mais uma vez, colega. Vamos lá. Eu também comprei na Renner esse esmalte aqui da Ana Rickman, que eu achei super bonito. Eu vou já passar ele hoje. Custou 5,90 e eu gostei dele por causa do nome. Chama Estravaganza. Que nem eu sou fã de RuPaul, né? Então, aí ele fala Estravaganza e Eleganza. E eu adorei. Super bonito, né, a cor. Gente, eu fui na C&A. C&A é uma loja que eu gosto. Eu gosto bastante de comprar camiseta e calçadinhas lá. Por ano, camisetinha. Que eu queria muito camiseta pra poder... Porque eu tô sem camiseta. Só roupa as mesmas blusas. Então, eu comprei essa camisetinha aqui, básica. Com a golinha um pouquinho mais alta, de manguinha. Ela é da linha Basic. A marca dela é Clock House. Ela é tamanho GG. E tem essa cor, assim, tijolo. Que eu achei super bonita. Combinou com o meu tom de pele. Que o fundo da minha pele é amarelado. Então, eu gostei bastante. E eu vou usar bastante mesmo. Tem esse tecido mais enrugadinho, assim, caneladinho. Que eu adorei. Mas, a peça mesmo que eu queria, real, oficial, era uma peça com tom militar. Com tom verde militar. E eu procurei na Marisa, procurei na Renner. E eu achei na C&A. A hora que eu entrei na C&A, eu vi a peça. Eu vi a peça com a cor verde militar. Mas, era uma jaqueta e tava bem caro. E eu tava com pouca grana. Porque eu sou dessas pechincheiras que vai pro shopping pra gastar 50 reais. E eu achei essa camisetinha aqui. Aquela, tijolo, custou R$25,99. E essa daqui também custou R$25,99. Super bonitinha. Uma baby look. Uma baby look. Essa aqui é o tamanho G. É da Clock House também. Eu queria o GG, mas não tinha. Então, eu trouxe a G mesmo. Ela ficou bacana. A GG é só ficar um pouquinho mais larguinha. Tem esse tigre aqui na frente, que eu achei o máximo. E não é só verde militar, né? Ela é militar inteira, né, amiga? A pessoa vai lá, traz todo o exército brasileiro. Mas eu adorei. É super bonita. Assim, o tecido é fininho. Mas, pelo preço, R$26,00. Tá ótimo. Pra passear a estação. Uma blusa super bonitinha. Aqui as costas. É toda camuflada. E eu adorei. Vou usar bastante. Foi a peça preferida das comprinhas de hoje. Pelo preço, assim. E foi um achado mesmo. Era a única peça que tinha numa arara de remarcados. Na CEA, eu também comprei essa gargantilha de estrelinhas aqui, ó. Combina com a minha blusa de hoje. Se eu colocasse ela hoje, eu ia aparecer a ursa maior. A constelação. Depois é a galáxia. É enorme. Então, eu comprei essa daqui super bonitinha, gente. Eu peguei R$30,00. Coisa mais linda de estrelinhas. Tem um corinho aqui. Amei. É isso aí, mulherada. Acabou. E deu até umas peças bacanas, né? Deu pra vocês se inspirarem no que vai estar usando por aí. Na estação. Como procurar peças baratinhas em lojas de departamento. E é isso aí. Adorei as pecinhas. Eu espero que vocês tenham gostado também das minhas escolhas. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like aí, por favor. Que ajuda muito na divulgação do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver sobre alguma das peças. Coloca aí nos comentários que eu respondo. Assim que eu ver. Me siga nas minhas redes sociais. No Instagram, eu sou a Roboplusdagabi. E no Facebook, eu também sou o Plusdagabi. Estou esperando você por lá. Tô muito feliz com os mil inscritos. Muito obrigada pelas pessoas que estão por aqui. Fico muito feliz de cada e-mail que eu recebo. Cada comentário. Cada mensagem no meu Instagram. Fico muito feliz, realmente. Vocês são maravilhosas. Tá? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!